Muito boa noite, na ação rubro-negra, o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar no Palmeiras, né parceiro? Que vacilo, hein? Mais um vacilo do Flamengo enquanto o Ceará de novo, nesse horário ruim, 11 horas da manhã. A gente viu que aqui no Rio de Janeiro tá chovendo, mas isso não é desculpa também, né, de falar que é 11 horas, chovendo. A desculpa maior, eu queria saber, é porque o Dorival Júnior colocou esse time reserva pra jogar. Ah, Léo, mas só que no Brasileiro ele joga com o time B, a gente já sabe? Sei, parceiro, mas quarta-feira o jogo tá decidido, decidido, parceiro. Então por que não botar o time titular no início? Quando fazer o placar, né, parceiro? Quando fazer o placar, ele tirava os jogadores que tão aí praticamente cansado. Se essa era desculpa aí, de não botar o time titular, eu acho que Dorival Júnior tem que pensar mais no Brasileiro, mano. Nós, torcedores, queremos o Brasileiro também, irmão. Não é só Copa, não. Tá igual o Renato Gaúcho, priorizou as Copas. Depois, no final, a gente não levou nada, né? Deixa eu bater até aqui na madeira aqui, ó. Bater bem forte aí pra vocês escutarem. Mas é isso, meus amigos. Esse aí é o iniciozinho da nossa resenha hoje. Hoje a gente não vai fazer a nossa live, mas tô vindo aqui pra falar com você depois desse empate. Trazer aí a coletiva do Dorival Júnior, querendo saber essa explicação dele, meu amigo. Porque muita gente não entendeu o que aconteceu. No primeiro tempo, o Flamengo não jogou muito bem. Também o Ceará veio todo retrancado, meu amigo. Mas tamo em casa. E aí, o que aconteceu? Meio de campo do Dorival Júnior, cara. Diego Alves, Eric Pulgar, o Vitor Hugo. Ninguém jogou nada no meio. Como é que os caras vão fazer o gol lá na frente se ninguém dá aquela bola redonda pros caras? Então, meus amigos. É complicado. Mas você que tá aí, eu sei que tá todo mundo chateado por causa do empate. Mas a gente tem que lembrar que o Flamengo continua ainda invicto, meu parceiro. Não perdemos, empatamos, mas é complicado, né? É difícil, eu sei. Mas aproveita aí, já que você tá aí, ó. Estoura o dedo nesse like aí pra me deixar feliz aqui. Pelo menos deixar feliz aqui o seu parceiro Léo Flanático. E aproveita aí você que tá chegando aí também no inscrito. Se inscreve aí, ó. Clica aqui embaixo. Se inscreve. Porque não paga nada, meu parceiro. Então, dá aquela moral aí pra gente ficar um pouco feliz, né? Uma outra dica boa que eu vou trazer pra você, hein? A TVBed, nossa patrocinadora aí também. Se você não tem lugar pra fazer aposta. Hoje eu fiz minha fézinha, mas perdi, parceiro. Perdi também porque eu apostei no Flamengo. Sou clubista, parceiro. O Flamengo me sacaneou. Mas a TVBed é minha parceira do Instagram e aqui também do YouTube. Eu vou deixar o link aí, ó. Pra você aqui embaixo, ó. No destaque aí, fixado. Você vai lá, clica lá. Se cadastra. Faz aquela sua fézinha. Porque eles têm umas cotações muito boas lá, hein? É a melhor casa de aposta. Eu sempre tô fazendo minha fézinha lá. No último jogo do Flamengo eu ganhei porque eu apostei no Flamengo. Mas deu ruim dessa vez, né, meu amigo? Então, vai lá dar uma moral também pro Léo Flanatti. Se cadastra lá também. Você ajuda no nosso trabalho aí também. Valeu, meus amigos. Mas, é mais ou menos isso, meu amigo. Não esquece aí de deixar esse like. Quanto mais like você der, mais o YouTube vai trazer essa galera pra cá. Pra gente ficar um pouco feliz, né? Mas, complicado, né, irmão? Domingão aí poderia ser melhor, né? Palmeiras empatou. O Fluminense perdeu. Menos mal, né? Menos mal porque poderia ser pior. O Flamengo empatando. O Palmeiras ganhando. E o Fluminense também ganhando. E a gente descendo ladeira. Nesse brasileiro. Mas falar pra vocês que eu ainda acredito, hein? Queria saber de você. Se você acredita ainda nesse título brasileiro. Eu até acredito. Mas se Dorival Júnior continuar com esse time aí. Alguns jogadores aí que não dá mais pra jogar no Flamengo. Diego Ribas, meu amigo. Não jogou nada, parceiro. Muita gente aí acha que ele jogou. Que ele ajudou. Mas pra mim não dá, parceiro. Diego Ribas. Pode até entrar. Entra no finalzinho do segundo tempo. Quando tá botando, cara. Por que que o cara tá entrando? Eu queria saber. Thiago Maia podia ter entrado no primeiro tempo aí. E depois botava o Diego Ribas. Mas... É isso, meus amigos. Vamos botar essa coletiva aí. Pra gente ver o que que o Dorival Júnior falou aí. E a nossa perspectiva aí pro jogo de quarta-feira, hein? 4x0. Tô confiante que o Flamengo vai sair classificado nessa quarta-feira, hein? E você? Tá confiante, parceiro? 4x0. Não tem como o Flamengo perder essa... Essa vaga pra final, né, meu parceiro? Apesar de hoje não ter dado a vitória. Mas o Flamengo continua aí tranquilo nas Copas, hein? Espero que quarta-feira seja... Seja um grande jogo. E a gente saia classificado, hein? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever. E vamos curtir aí o Dorival Júnior falando aí o que aconteceu desse jogo. Fala com a gente aí, Dorival, que eu não entendi também, parceiro. Vamos ver o que que o homem vai falar aí. Muito bem. Contra-ataque, segundo tempo, o time mudou. O jogo mudou completamente. Falar um pouco sobre a decisão de hoje e sobre como você vislumbra esse um mês e meio que tem pela frente nessa questão do rodízio, das trocas. Acho que é importante falar, já que se questiona muito externamente. Obrigado. Bom, de um modo geral, nós não mudamos o nosso comportamento. E nós não vamos alterar, até porque, quando todos dizem que nós já temos uma situação definida e que, em razão disso, nós poderíamos pensar de uma outra forma, eu não concordo. Eu acho que no futebol você não pode ter essa certeza nunca. Você tem que ter a segurança do que você esteja fazendo e a consciência acima de tudo. E o time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação forte. Isso foi falado, foi alertado. Nós trabalhamos, inclusive, em cima de tudo isso. Eles foram muito felizes no primeiro tempo. Nós não tivemos a mesma dinâmica que já apresentamos em outros momentos. E nós tivemos a necessidade de alterar. Alterar porque, mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. Voltamos ao segundo tempo, de uma outra forma, com uma outra postura, empatamos logo no início e aí tivemos um volume muito bom de jogo. Criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi. Boa tarde, Dorival. Júlia Córson, da Flá TV. O resultado de hoje não foi o esperado, mas a equipe lutou até o final. Como manter a confiança lá no alto, principalmente para o próximo confronto do brasileiro? A gente ainda tem 13 rodadas pela frente. Como manter a confiança dos jogadores no alto, principalmente para o confronto com o Goiás, fora de casa? Eu acho que não altera nada, Júlia. Assim como não alteramos o nosso comportamento com essa sequência de vitórias, nós não vamos alterar de forma alguma em relação aos nossos próximos resultados. Nós temos que ter a consciência que cada partida acontece de uma forma. Enaltecer a equipe do Ceará, que foi muito competente naquilo que se propôs a fazer, realizou de uma maneira muito segura. Logicamente que tivemos boas oportunidades de fazermos gols. Não aconteceram, mas não é por isso que nós vamos jogar fora tudo aquilo que está sendo desenvolvido, tudo aquilo que está sendo feito. Eu tenho a certeza e convicção naquilo que está sendo proposto e eu não tenho dúvidas que as coisas vão acontecer no momento adequado. Boa noite, Toreval. Aqui à sua esquerda, Cidão Marinho da Litoral News. O que faltou para o Flamengo sair com resultado de vitória hoje e diminuir a diferença para o Palmeiras para cinco pontos? A gente viu no segundo tempo uma equipe que brigou, tentou, batalhou, teve grandes oportunidades na reta final, mas parou no goleiro João Ricardo. Na sua visão, o que faltou para a sua equipe sair vitoriosa na partida de hoje? Eu acho que um pouco de ansiedade em relação ao momento, a partida do Palmeiras ter sido no dia de ontem, e tudo isso você acaba carregando para dentro de campo. É uma situação natural. Nós tivemos um ótimo volume no segundo tempo, coisa que não havíamos conseguido na primeira etapa. Foi a grande diferença, talvez, da partida. As oportunidades apareceram, foram construídas, nós talvez não tenhamos tido a mesma sorte nas finalizações que já tivemos em outros momentos. E o João estava num dia muito bom. Era um excelente goleiro e fez o seu trabalho, fez o seu papel, neutralizando a maioria das nossas jogadas. Dorival, sei que você não gosta muito de falar a respeito de arbitragem, mas eu gostaria que você avaliasse a atuação hoje do Paulo César Zanovelli. É difícil. Eu prefiro não falar nada a respeito de arbitragem. Eu acho que nós temos que buscar as nossas soluções para os nossos problemas. A arbitragem fica de lado. Em um momento você possa ser favorecido, em outro momento talvez prejudicado. mas eu acho que o importante é nós focarmos o nosso trabalho, nas nossas decisões, no comportamento da nossa equipe, melhorarmos para o jogo seguinte e mostrarmos que as coisas ainda continuam, que nós estamos vivos nas competições e que não há porquê aí nos desesperarmos por causa de um resultado que não tenha acontecido. Nós já tiramos uma diferença considerável e vamos continuar trabalhando para que busquemos melhores resultados aí na sequência. Dorival, boa tarde. Maicon Ribas, do Cariocado. O Flamengo não conseguiu uma vitória que acabou afastando um pouco a possibilidade do título brasileiro. Gostaria que você analisasse e dissesse se o Flamengo tem a intenção, de repente, de poupar uma determinada competição, uma Libertadores, por exemplo. E qual é a chance do Flamengo, de repente, tentar esse título brasileiro depois de ter perdido esses dois pontos preciosos aqui no Maracanã? Olha, não foi a perda dos pontos. Nós perdemos uma rodada, infelizmente, para que pudéssemos nos aproximar. Tem coisas que acontecem que, às vezes, fogem um pouco a um contexto. E nós temos que conviver com tudo isso. O Flamengo não abriu mão em momento nenhum das três competições e nem o fará. Muito pelo contrário. Nós estamos nos mantendo vivos em todas elas, com uma atenção muito grande. Prova disso é que nós temos uma ótima vantagem para o jogo da quarta-feira e nem por isso eu abri mão dessa partida, colocando a base da equipe que atuou lá fora. Então, é para vocês verem que, às vezes, nós temos uma solução de fora para dentro, mas a nossa realidade é outra completamente diferente, internamente. E nós trabalhamos com essa segurança. Ou seja, nós construímos uma boa vantagem. Nós temos que confirmar essa boa vantagem no jogo da quarta-feira. Então, isso mostra que nós estamos totalmente focados nas três competições. Porque eu não mudei o comportamento em relação àquilo que vinha sendo feito no Campeonato Brasileiro. Não mudei em relação a Libertadores e, tampouco, muito menos, à Copa do Brasil. Então, eu acho que isso daí é você entender que acontecem problemas, pequenos problemas ao longo de uma caminhada, mas que não podem nos tirar do rumo principal, que é justamente a briga pelo título. Todos hoje queriam, naturalmente, uma vitória, principalmente em razão do resultado de ontem. Agora, essa vitória é conquistada em campo, justamente jogando com tranquilidade, com equilíbrio. E houve uma impaciência de todos nós na busca, de qualquer forma, pelo resultado. E futebol não é assim. Futebol tem que ser jogado, tem que ser construído para que você alcance e tenha merecimento pelo seu resultado. O Dorival, aqui à sua direita, Sérgio Lobo. A gente está fazendo uma matéria sobre a torcida do Flamengo, que ela tem o maior índice, tanto nos jogos em casa, quanto nos jogos fora também do Rio de Janeiro. Tem a maior média de público. E aí, essa média, esse abraço ao time, digamos, foi muito depois da sua chegada. Eu não quero perguntar para você a importância da torcida, porque isso todo mundo sabe. Mas eu queria saber de você e também dos jogadores, que, por exemplo, hoje, já há algum tempo, os ingressos estavam esgotados já. Quarta-feira, também. E na outra quarta, contra o São Paulo, também já estão esgotados. Eu queria saber como é que isso toca dentro de vocês. Você, em particular, e também do grupo de jogadores, que é um time que a torcida quer ver campeão de tudo esse ano. E já abraçou, no caso, a fase que vocês estão vivendo. Olha, Sérgio, assim, isso é importante. E nós não podemos perder essa condição em momento nenhum. O Flamengo é uma equipe que se preparou para lutar por grandes títulos. E em toda e qualquer competição que entre. Nunca será diferente. Agora, percalços, problemas, isso acontece. Um ou outro resultado que, de repente, não sai da forma como você queira. o importante é você continuar acreditando, confiando no trabalho, a dedicação desses jogadores, a entrega que houve, o comprometimento. Se não tivesse havido luta, determinação, entrega, eu acho que todos nós estaríamos um pouco frustrados. Mas não foi isso. Nós enfrentamos uma equipe que se defendeu muito bem. Nós temos que reconhecer que, de repente, num dia ou outro, as coisas não acabem acontecendo como você queira. e, mesmo assim, nada mudou. Eu acho que apenas perdemos, infelizmente, uma rodada, que seria uma rodada importantíssima para um jogo em casa. É natural isso. Mas, de repente, possamos refazer tudo isso a partir do próximo resultado. Então, o que nós não podemos é perder a consciência e, acima de tudo, as atitudes que a equipe tem tido ao longo dos últimos meses. e a própria coerência de todos nós que fazemos parte da comissão técnica da equipe. Em momento nenhum nós mudamos a nossa postura e não vamos alterar. Eu acredito na equipe que eu coloque em campo. Pode ser que um dia ou outro talvez não responda à altura, mas eu acredito na equipe e, caso não aconteça, as mexidas para um segundo tempo elas sempre são e vêm sendo necessárias. A todo momento nós temos ganho qualidade a partir do momento que as alterações acontecem tanto no jogo com uma equipe quanto com a outra. Então, eu acho que nós podemos mudar essa forma de pensarmos e acreditarmos que o nosso caminho é esse e nós vamos até o fim, podem ter certeza. O Flamengo vai brigar em tudo que for possível dentro das condições apresentadas. Última pergunta, por favor. Dorival, boa tarde. Desculpa até insistir no tema. é fácil também falar depois do resultado, mas conversando com os torcedores, eles entendem que hoje, no caso, era uma situação para ser feita diferente do que o Flamengo vem fazendo, que você vem fazendo nos últimos jogos, devido à grande vantagem que tem sobre o Vélez, isso a gente escuta dos torcedores, não era um jogo para entrar com o time reserva, mesclado, era um jogo para entrar com a força máxima, já que contra o Vélez a vantagem é grande e era importante tirar essa diferença para o Palmeiras. O que te fez pensar diferente e existe algum arrependimento em relação a essa decisão? Arrependimento nenhum, eu confio na equipe que eu coloco em campo, hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos, não tivemos realmente um bom primeiro tempo, mas nós não podemos isso colocar também na conta dos jogadores. Eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado, uma decisão tomada. Para todo mundo a situação da Libertadores já está definida, só que nós pensamos de uma outra forma e eu não quero correr riscos nenhum de maneira nenhuma, porque nós já temos também um histórico aqui anterior que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo. É só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução tem que fazer parte da nossa vida e nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças e nós estamos mais do que escolados em cima disso. Por isso que o meu respeito para com o jogo do Vélez é o mesmo que eu tive em relação ao jogo do Ceará, mantendo uma linha de atuação daquilo que eu vim acreditando que seria o correto. não mudei em sentido nenhum e não mudarei por causa de um resultado.